Tirula Memes Pelo meus cálculos, companheiros, nós já atacamos a Petrobras 299 vezes 300 é pra dar sorte É, mas antes temos que sair daqui Isso é um trabalho para o Supremo Tribunal Federal, onde agora há pouco ficou decidido, por 6 votos a 5, a proibição da prisão após condenação em segunda instância A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi para o Supremo! Foi para o Supremo! Vamos sair daqui! Pode crer! Vamos sair daqui! Vamos para o Supremo! Essa decisão tem potencial de afetar quase 5 mil presos no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Recursos mal aplicados ou desviados no BNDES Desviado na caixa, 45 bilhões de reais De um grupo ou de uma quadrilha que veio para destruir o nosso Brasil por um projeto de poder É do demônio! É do demônio! É do demônio, é ele! É do prazinho! Nossa desviado na caixa, 95 bilhões de reais! originalmente Não não wants caros, é importante não for. É do demônio! Tchau.